Em 1921, Greenwood era uma próspera comunidade afro-americana em Tulsa, Oklahoma. Tinha um bairro conhecido como Black Wall Street. Uma multidão branca assistida por um departamento de polícia totalmente branco queimou Greenwood, deixando centenas de suas mortas em milhares desalojadas. Um capitão negro na história da nação, em grande parte, enterrado durante décadas, Demetrius Williams é residente de Tulsa. Mesmo as pessoas que são nativas de Tulsa desconheciam até há pouco tempo. A terça-feira, o presidente Joe Biden visitou o Centro Cultural Greenwood. Ele é o primeiro presidente americano a assinalar o aniversário do trágico evento em Tulsa. Meus caros compatriotas, isto não foi um motim. Isto foi um massacre. Encontrou-se com três sobreviventes do massacre, todos com mais de 100 anos de idade. Vocês são os três sobreviventes conhecidos de uma história vista ao espelho com dificuldade. Mas, já não. Agora, a vossa história será conhecida por todos. Embora a conversa nacional se centre cada vez mais na questão do racismo sistémico e da vida dos negros em Porto, o massacre de Tulsa esteve encoberto durante décadas. Steve Phillips, da ONG, democracia às cores. Os registros foram efetivamente removidos da Câmara Municipal, retirados da biblioteca. Eles encobriram deliberadamente toda essa história. E agora vemos uma tentativa contínua de branquear a história do racismo, da sobremacia branca neste país. No século desde o massacre, os negros americanos continuam a ser discriminados. De acordo com dados governamentais, a típica família branca tem oito vezes a riqueza da típica família negra, um fosso que se alargou ainda mais durante a pandemia. Biden anunciou medidas para reduzir a diferença, incluindo planos para investir dezenas de bilhões de dólares em comunidades favorecidas, expandir a contratação federal com empresas pertencentes a minorias e revogar duas regras da era Trump que restringem as práticas de habitação justa. Mas não mencionou reparações quer para os sobreviventes do massacre de Tulsa, quer para a escravização dos afro-americanos. É hipócrita para nós sairmos pelo mundo e tentarmos exigir aos outros países que tratem bem os seus cidadãos e que sejam justos quando a América ainda tem de ser justa e ainda tem de espiar o pior massacre racista da história americana. A visita de Biden ocorreu quando muitos Estados conservadores estão a pressionar por novas leis de votação. Os republicanos dizem querer reduzir a fraude, mas os democratas dizem que o seu verdadeiro objetivo é tornar mais difícil para os negros e outras minorias votar. A Biden escolheu a vice-presidente Kamala Harris para liderar os esforços da administração na expansão dos direitos de voto.